Já é gostoso comprar roupa pro seu bebê. Agora, na fábrica, pagando mais barato e ainda dividindo é melhor ainda, não é, Luísa? Melhor ainda. Então venha para passo a passo. Você vai ter muita variedade e tudo pro seu bebê. Você monta um enxoval, independente de saber se é menino ou menina. Isso. Porque se tiver algum problema, nós trocamos. Nasceu assim um menino. Você comprou tudo, menina? Vem aqui e troca. Isso mesmo. Olha, aqui você vai ter conjuntos. Olha que graça o conjunto. Isso. O conjunto PMG tá saindo a R$ 2,90. Vestidos. Vestidinho R$ 2,46 a R$ 2,90. A partir daqui já é outro preço. Isso. Outros preços. Uma grande variedade em malha e vestidinho pra menina. Mas o que eu queria te mostrar é que tem bastante coisa, tá bom? Agora, deixa eu te falar o seguinte. Se você tá procurando esse bem gostoso... Um macadão atualhado com o pezinho saindo a R$ 3,50 do RM ao G e o banho de sol também a R$ 3,50. É o mesmo preço. Vamos falar de mais conjuntos? R$ 4,90, conjunto pra menino. Eu tenho a R$ 4,90 também. Eu tenho o pijama do P ao 4. Olha, duas peças do pijaminha com duas peças do P ao 4. E tem o macacão em malha com o pezinho também a R$ 4,90. Pelo mesmo preço. Sapatinho pra vender a R$ 4,90. E aqui no plush... Aí o plush é a R$ 7,90 do RM ao M. Tudo isso. Uma grande variedade também em plush. Daqui pra baixo... É outro preço. Isso, outro preço. Uma grande variedade em plush aqui na loja. Ah, tem tanta coisa. Você tem que passar aqui, ó. Vou te mostrar mais variedade, tá bom? O importante é que aqui você encontra tudo para o seu bebê e ainda divide pra você, ó. Acima de R$ 60,00 tem uma entrada R$ 30,60. Isso, acima de R$ 250,00 uma entrada R$ 30,60 e R$ 90. E a passo a passo ainda tem o transporte pra você do metrô Tiradentes até a loja. Tudo isso você não paga, é isso? Isso mesmo. Passo a passo funciona de segunda a sábado até as 18, domingo até as 17. Rua General Flores, 164, ligue para informações... 2206175. E no feriado aberto... Aberto o feriado. Não perca!